Primo, não tem banana prata igual não, você tá maluco, a banana daqui é gostosa demais da conta. Achei a manilha aqui ó, mas... O sol agora tá inclinando, a gente tá chegando já no 21 de junho, né, que é o máximo da inclinação dele, fazendo esse movimento aqui, não vai tá tão docinha. Mas dá pra comer gostoso, né. Eu quero mais banana. Granadinho no jeito, ó, esse aqui tá até começando a mudar de cor a banana, já apontou o amarelo. Dia real burrinho com esse tanto de cacho de banana aqui, o facão vem pro bornazinho. Música Música Vamos lá. Bom dia, bom dia, mandiocada. Turma, como eu falei para vocês, virei boiadeiro. Está nós aqui de novo, cuidando do boi do meu pai. E turma, está cedo ainda. Eles descem aqui para a área do curral, para a área da água, próximo de 10 horas da manhã. Agora que são 8. O gado está lá em cima ainda. Está tudo lá no topo do morro. E turma, o que eu vou fazer de começo? Igual eu fiz outra vez. Vou colocar a cordinha ali na porteira. Porque caso eles vierem para dentro do curral, é mais fácil de eu fechar eles dentro do curral do que ter que tocar. A última vinda a gente já deu manutenção no cercado em volta, então vai facilitar. O que eu vou fazer? Como eu sei que eles estão lá para cima, eu vou colocar sal para eles. Vou encher os coxos de sal, porque eles vão estar com vontade. Vou preparar a cordinha ali e vou chamar. E logo na sequência, turma, nós pegamos o facãozinho, que eu trouxe um facão, e trouxe os remédios para curar também, se a gente conseguir fechar. Então, remédio ali, aqui um facãozinho, um bornazinho, tem roupa do meu pai para deixar lá nascidinha, o sal e a corda para não ir para a porteira. Aí na sequência, turma, depois do sal, nós vamos lá para cima, dar uma volta nas torceiras de banana lá, procurar uns cachos de banana bons para nós levar. A bananinha daqui, turma, não vou sacanear, não é da boca para fora que eu falo. Várias pessoas já comentou aqui no canal sobre isso, o Isaías, que já mexeu nesse bananal aqui. Meu irmão, meu pai, Chuchu, também sabe do que eu estou falando. Turma, não tem banana prata igual, não. Você está maluco, a banana daqui é gostosa demais da conta. Turma, ela é saborosa, eu não sei nem falar, ela tem um doce que é gostoso e a textura. Não tem aquela textura, sei, de isopor, que parece que forçou o amadurecimento, sabe? Ah, turma, é outros 500, é outra banana. Mas enfim, turma, deixa eu catar isso aqui, isso aqui também, fechar a porta de fusquinha, vamos pular ali para dentro, para nós começar a encher o coxo deles e começar a cantorida. Vem, vem, vem. Vem, vem. ei, ei, ei uuuh ei, ei, ei uuuh turma se não está no horário de descer, não adianta está tudo no mesmo lugar paradinho lá em cima paradinho aqui para cima espalhado, nem mexeram porém, já sabe que tem sal coloquei três coxos aqui dentro do curral e um coxo de pneu ali para lá de fora com menos sal, porque não é que eles lambe ali e vê que é salbão, vão querer vir para dentro, aqui a corda já atravessada turma eu levei ela lá na ponta de lá, aqui e vai lá na cerca de lá que de lá eu consigo puxar e fechar eles no curral, porque turma na hora que você vem descendo para chegar no curral que eles sabem que vai fechar a porteira não adianta, eles viram as costas e saem vazado, e aqui turma a gente deu na semana passada essa manutenção na cerca de contorno aqui do curral toda essa cerca, a intenção é ter um cercado maior onde que daqui tocando consegue direcionar no curral e fechar como nós vamos apanhar a banana para cima na hora que eu estiver descendo ele estando dentro desse cercado eu fecho a porteira que tem aqui no pé dessa taioveira que nós arrumamos ela semana passada deixo ela fechadinha que eles estando cercado aqui eu consigo manusear e eles melhoram aqui fazer o manejo fazer o o cuidado necessário que está precisando fazer neles também tem alguns turma que está com um pouco mais de berne de bicheira então tem que vir com spray passar o mata bicheira depois vir passar o fio no lombo deles para prevenção mesmo de berne e carrapata também mas enfim turma o facãozinho está aqui dentro do bornazinho eu levantei mas não estava filmando o facãozinho dentro do bornazinho vamos subir turma que nós vamos achar uns cachos de banana quero ver se eu acho pelo menos uns 3, 4 no mínimo uns 4 3, 4 no mínimo é 3 né Samuel ah vocês entenderam eu acho turma quero achar uns 3, 4 cachos de banana para não empanhar e para levar enfim turma bora subir está entupida a manilha que tinha aqui olha a água transbordando por riba turma essa água não transbordava aqui por cima não a manilha que descia a água que está entupida deixa eu ver eu consigo ver ela qualquer coisa enfiar a mão e desentope achei a manilha aqui mas não está não tem que passar um bambu alguma coisa para desentupir ela vou só achar um pedaço de bambu eu venho aqui e desentupo ela está fluindo por cima a água aqui não era para estar fluindo assim não aqui sempre foi como se fosse uma ponte mesmo enfim bora continuar subindo vamos procurar banana aqui embaixo tem a caixa da água que é a mina da água que alimenta a turma lá e aqui em cima aqui tem um caixa de banana granadinho então um está aqui eu não vou apanhar eles que como o gado vai descer para que eles acham o caixa no meio do caminho eles comem mas eu já sei que no começo da subida tem um caixinho de banana ali eu já ponho um a menos lá para arriba bora continuar a subida turma aqui tem até uma estaca caída aqui no chão essa aqui outra estaca aqui tinha outra fincada lá na frente outra fincada aqui em cima aqui turma é onde eu ia fazer meu cantinho quando eu resolvi sair lá de cima que é em Amani a casa está lá eu cheguei a bater essas estacas turma eu queria fazer meu cantinho aqui embutindo essa pedra dentro da parede desse como a parede desse cômodo de baixo ali em cima como se fosse um mezanino a mais alto dentro desse cômodo e aquela pedra ali de trás embutindo ela dentro do quarto que estaria ali fora que seria como se fosse dois cômodos só que interligados e olha a vista que daria daqui com o mulungu aqui na frente que por sinal está começando a florir o mulungu turma esse terreno do meu pai até já comentei com vocês meu pai resolveu vender tem uma cerca que sobe ali dá aproximadamente falando em metros quadrados uns 105 mil metros quadrados o total maior parte do terreno virado face norte face norte nossa está para cá sol agora está inclinando a gente está chegando já no 21 de junho que é o máximo da inclinação dele fazendo esse movimento aqui depois ele vem ganhando a pino então face leste aqui face norte face sul atrás de mim turma sete minas d'água perene estão aqui para produção de orgânico turma para ter um cantinho seu também tem muita banana eu já falei turma de verdade a qualidade dessa banana ah não não tem igual onde eu quero de verdade pode falar o que for quem for provar experimentar vai falar é ele não está mentindo e turma o terreno está na imobiliária com o Bruno e com o Fernando que a gente foi fazer a visita lá no Pedrão também eu vou deixar marcado o contato deles aqui se interessar turma eu venho até junto aqui passo até a ideia do como que ia ficar essa casinha aqui com essa vista linda de frente como o lungozão a estrada que boa parte dela até aqui embaixo nessa taioveira essa taioveirinha aqui até aqui embaixo a estrada já está aberta teria que acabar de chegar a estrada simples a manutenção dela turma é um cantinho espetacular também vamos subir aqui no que seria o quarto para vocês terem ideia da vista aqui a gente está no cômodo maior que seria cozinha sala tudo o lungozão fica na frente mas aí aqui no quarto se eu ganhar um platôzinho de altura já entramos no cômodo que seria o quarto com essa pedra aqui embutida dentro do quarto e virado para cá olha isso aqui a pedra branca lá no fundo olha que é mais linda solzão na cena aqui se pôr aqui sol o dia inteiro na casa nessa época do frio que é uma gostosura olha para cima uma vista querendo ou não de horizonte aqui dá uns 100 120 graus de vista para o horizonte quem se interessar está à venda vou deixar o link e o contato da turma aqui também e vamos continuar subindo eu acho que eu vou por aqui em vez de cortar aqui por dentro no miolo aonde está o gado vamos subir por aqui que eu vi uns cachos ali para cima que parece que está granado se tiver o vórter aqui na japanhano e vamos chegar no pedrão lá em cima que a gente pega a estrada que tem lá em cima e vai verificando que a estrada corre a maior parte no meio do bananal vamos lá turma olha que beleza mandiocada pequenininho duas pencas mas olha no ponto de colheita mesmo está no jeito turma vou achar um cantinho aqui eu encosto o banal e deixo vocês ficar tirando o banal vai ser complicado turma estou com o chapéu nossa senhora nossa senhora deu certo? deu certo está fácil de panhar vou nem derrubar a bananeira inteira o outro caixinho aqui em cima no jeito turma tem outro caixinho aqui tem um caixinho pequeno duas penquinhas maior granadinho e outro menorzinho aqui também mas já no jeito esse aqui de cima está começando a amadurecer olha começando a amadurecer mesmo e beleza vai dar para comer uma bananinha meio que verdolenga mas vai dar agora eu já uso caixa de banana de tripé vou inclinar mancadinho acho que não vai dar para ver a coieita deixa eu virar o caixa de banana aí as outras passarinhas fica com medo essa aqui essa aqui nem verdolenga mas dá não vai estar tão docinha mas dava com medo gostoso hum dois caixinhos já foi turma agora continua subida se eu quero mais banana dois caixinhos pequeno vou pular de cá na grota mas também já não tem já vamos para dentro olha aí turma turma estou no alto aqui do bananal já três caixinhos de banana apanhado e achei mais dois granadinho no jeito para apanhar aqui aí vai ter cinco caixinhos apanhados tem aquele lá de baixo tem seis caixinhos de banana caprichado caprichado faz o zoom caprichado também não que dois que estão ali estão menorzinho olha aqui turma dois ali no jeito olha foca ali trem esse aqui de baixo está no jeito e esse aqui de cima está no jeito de colheita turma e olha o gado aqui em cima ainda vem 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 os lambidos não quer descer não tem aqui tem boila para cima tem outros aqui para baixo também acabei de ouvir barulho de um andando aqui embaixo escutou chamando talilha ali o cepinal está precisando andar curado nesse lombo seu meu filho você tem que entrar no curral para me ajudar é difícil assim enfim eu converso com eles mesmo turma olha em cima que eu vou panhar aqueles dois caixinhos ali turma atenção aqui estão um lugar legal para deixar vocês deixa eu pegar esses três caixos aqui eu vou abrir o ângulo deles aqui mas não vai ficar legal de um jeito que eu consiga botar a câmera apoiada no caixinho de banana aqui acho que vai dar pelo rumo que eu estou eu acho que está filmando deixa eu ir ali em cima correr aqueles dois ali jogada mais dois caixinhos granadinho no jeito esse aqui está até começando a mudar de cor a banana já apontou o amarelo e turma aqui embaixo deixa eu ver se ainda consegue ver daqui vai dar para ver olha lá turma não vai dar para ver o pé certinho mas aqui na frente dessa toceira tem um pezão de mamão caipira que é a coisa mais linda e gostosa do mundo turma nós vamos descer por lá para passar lá nesse pé de mamão caipira eu quero passar lá para ver se tem um mamãozinho se tiver já leva para nós para nós poder mandar para o peito turma bora descer lá deixa eu juntar esses três e amarrar mais ou menos aqui caiu o laço um talo do umbigo um no outro fazendo um laçado aqui aí dá para pendurar uma no ombro no bornazinho outra na mão e o mamão fica livre o mamão o mamão nós vamos apanhar ainda turma cheguei numa moeira aqui mamão madurecendo não tem nenhum mas olha para de cá olha ali um cacho de banana madurinho turma olha turma não dá para não apanhar não de verdade tem para comer uns agora mesmo é mais difícil manusear ela porque cai e eu paniei um outro cachinho ali em cima ainda já está com quatro aqui mais dois ali seis e esse está a bitela de um cacho e o mamão realmente não tem nenhum nem começando a amadurecer então por enquanto foca lá trem está contra o sol fica ruim mas turma estão bem verdoleng ainda mesmo aí melhorou a imagem estão bem verdolengão ainda talvez nas próximas subidas mas enfim aquele cachinho ali turma eu vou derrubar ele agora porque eu até quero comer umas bananinhas dele onde que eu vou pôr vocês aqui equilibre aí trem me ajuda aí peraí aqui está pegando estou pegando olha que espetáculo isso aqui filma olha o tamanho dessas bananas gostosura mas está muito grande deixa eu virar aqui para cá para vocês verem pertinho olha isso aqui vamos tirar as bananas que já estão comidas para levar um peso a toa também não olha que bitela que esbanana no búfalo além de bonita elas estão gigantes turma olha isso aqui olha o tamanho da minha mão burro agora é dar um jeito de arrastar o burrinho para baixo com esse tanto de caixa de banana olha a puta merda gostou demais da conta vamos descer turma tem banana caindo ainda o gado vai adorar isso aqui não é que achar se eu quer achar essas bananas caídas aqui mas as que caiu ali olha vai mandar para o peito enfim turma eu preciso achar um jeito agora de arrear o burrinho com esse tanto de caixa de banana aqui facão vem para o bornazinho e vão descer se não der conta de descer com tudo eu aborto o caixinho menor aqui aborto agora filmando junto não vai ter como não burrinho vai descer riado mesmo turma fusquinha carregado os caixas de banana tudo aqui o sal remédio pelo jeito não vamos nem usar aqui o saco de roupa que eu tenho que deixar lá na cidinha ainda que olha turma o gado onde está ainda estão tudo lá no alto tem um pouco aqui tem um pouco aqui em cima um pouco lá no alto turma estão espalhados em três pontos e tudo longe lá no altão mesmo então onde é o cara o seguinte vou deixar o sal aqui no coxo para eles já recolhi a cordinha lá deixei a porteira amarradinha para eles poderem vir lamber sal aqui dentro na semana que vem turma eu estou pensando em falhar o sal na semana que vem e vir talvez mais para o meio da outra semana deixar uma semana e meia sem sal porque na hora que vier é mais fácil eles lamber e a próxima vinda eu vou vir na parte da tarde porque essa época do frio não adianta turma eles ficam lá para o ar mesmo até ali para o meio dia 10 horas da manhã já são 10 e meia hoje realmente eles estão atrasados eles estão olhando aqui para baixo me vendo já chamei de novo mas não está querendo não onde eu quero é o seguinte bora levar esses trens tudo para a cidade distribuir essas bananas lá que tem que distribuir umas já vai lá para Itaçu em vez de eu apanhar lá eu já vou ter banana apanhadinha passar lá na Cidinha se Cidinha topar de novo quem sabe não é bate um dedo de prosa com a Cidinha também e ainda tem que estar lá se meu pai deixar eu filmo só eu mesmo já tenho que instalar uns corrimão no banheiro da casa do meu pai lá também que ele me pediu já comprei chegou agora é instalar enfim turma bora descer porque tem 5 porteiras para abrir até chegar lá tchau tchau